Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Mostrar pra vocês como que está linda a minha Tubélgina, olha só que maravilhosa que está. Estava filmando, não sei se era um lagartinho ou uma cobrinha. Correu de mim ali, olha só como está linda. Só que já está entrando lá de novo, ó, na beirada do telhado, tem que tirar. Mais tarde tem que tirar elas. Olha que cor mais linda. Fiquei com tanta dó quando meu esposo falou que ia ter que tirar tudo, porque é uma flor tão suave, né, gente? Ela é tão linda, dá trabalho, mas ela é linda, olha só. Um lilásinho, né, ela dá uma flor roxinha, vai ficando lilás, clarinha, muito linda. Estou mostrando aí pra vocês um pouco aqui, né, das flores do recanto. Espero que vocês gostem, tá bom, pessoal? Está um dia tão lindo aqui, um dia meio não com sol escaldante, mas está um solzinho fraco, gostoso. Olha que lindeza, gente. Temporada das dendróbina por aqui, está maravilhosa. A branca ainda está atrasada, ó, isso aqui é branca. Olha só que graça. Ai, meu paraíso aqui está muito gostoso. Ai, gente, eu amo estar nesse local. Gente do céu, como eu gosto, viu? De estar em contato aqui com as minhas plantas. Isso me faz tão bem. Olha só. Que delícia, né? Que delícia, né? Meu recanto da paz. Minha Juliana por aqui, junto comigo, minha companheira. Vai provocar os gatos. Olha, tinha podado ela uma época, começou a soltar flores agora. Olha como está linda. Né? Junto com as azaleias aqui, ó. Olha só. Olha só. Mostrando um pouco aí para vocês, dividindo aí com vocês das belezas aqui. Vai chegar a temporada agora dos amarilhos, né? Olha só. Vários, vários pendões já soltando de flor, né? Por aqui. A outra aqui também que está soltando aqui atrasadinha, mas ó, vem linda, ó. Meio amarela, alaranjada aqui, ó. Perfeita, gente. Linda, linda, linda. Só deu uma haste floral aqui, ó, com o fio dela. Acho que pegou... Ah, não, tem outra aqui ainda. Pegou pouco sol nela, que ela gosta muito de sol, né? Pouca água e muito sol. Olha aqui. A outra que vai dar aqui. As dos replante. Outro amarilho aqui, gente. Olha que lindo, né? A lindinha que eu fiz o arranjo aqui. Continua linda, perfeita. Essa cor é divina, né, gente? Eu amei, amei, amei esse laranja aqui, ó. Laranjas com labelo vermelho. Tá muito linda, gente. Uma paixão. Outras aqui, ó, florando. Olha só que gracinha. Essas dendróbina aqui. Que tem mais aqui pra florar, ó. Essa aqui é uma bem grandona, gente. Uma roxona bem grande. Roxa com miolo bem amarelinho. Minhas cebolas aqui tá linda. Plantei umas pimentinhas aqui, ó. Dedo de moça. Já tá quase pronta pra fazer os replantes, já. Plantei aqui também, ó. Aquela, ó, biquinho vermelha. Já nasceu no meu vazinho. Tive que colocar umas madeirinhas. Porque os gatinhos, sem vergonha, fica deitando aqui por cima, ó. Os moranguinhos da neta. Aqui eu coloquei uma bogovilha aqui, ó. E ela rebrotou. Tá linda aqui. Vou deixar ela no vaso, essa. Olha qual que é aquela grande ali que eu te mostrei, ó. Essa grandona aqui também, ó. Que linda, gente. Isso daqui por causa da sombra aqui, ó. Do pé de manga. Que ela tá no caule aqui da... Da manga, né? Tá com pouca floração. Aqui tem o vazinho das outras pequenininhas aqui também, ó. Também tem flor aqui. Outra soltando a haste aqui, ó. Que linda, ó. Acabei de ver. Um haste floral lindo ali. Também tinha uma soltando um haste aqui. Acho que eu coloquei pra lá. Não tô lembrada qual que é. Acho que é aquela que tá ali mesmo. Tá linda. Esse cantinho aqui das outras que tá no vaso. Tem várias aqui na minha cesta ainda. Deixando por enquanto, mas tem que mexer, né? Não vai deixando, deixando. A gente pensa que não. Tá toda... Tadinhas. Tem que ter tempo, né, gente? Pra tá cuidando. Vem aqui. Tem tantas coisas pra fazer no recanto que... Ai, meu Deus. Olha só. Semana passada, gente... Eu rastelei tudo aqui. E olha de novo, né? Por causa da temporada do pé de vaca, tudo. Aí, ventou bastante, né? Preciso de mais tempo pra tá aqui. Mas tá lindo por aqui, gente. Espero que vocês gostem. Vai começar a temporada das amoras, né? Olha como tá lindo o pé de amoras aqui. Lotadinho de... Lotadinho de amorinha já. Um dia temos várias amoras pra comer aqui. Pra se divertir, ó. O pé tá bem carregadinho aqui, ó. Pra vários lugares dela. Tava seco esses dias, né? Mas já começou. Aqui em cima, ó. O pézão de amoras. Junto com o coqueiro aqui. As maritacas vêm derrubar. E os macaquinhos. Derrubar os coquinhos. Tá bonito, né, gente? Espero que vocês gostem. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. É um vídeo rapidinho aí. Mostrando como está legal por aqui. Tá bom, gente? Isso daqui tá gostando. Tá aqui também no pé de amora. Quase tirando ela daqui. Pondo ela num vaso. Ou num tronquinho, né? Que agora eu peguei a mania dos tronquinhos, gente. Minha bonita dormindo por aqui, gente. Tá cansada. Passa a noite inteira caçando. De dia ela quer dormir. Minha chalote, né, amor? Então é isso, tá, gente? Gostaria de estar mostrando aí pra vocês um pouquinho aqui do recanto, tá bom? Espero que vocês gostem. Deixa seu joinha. Se inscreve aí no canal, tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês gostem, tá? Tá mostrando aí pra vocês. Tchau.